A Comissão de Educação da LERJ, em parceria com o Fórum Estadual de Educação, promoveram através de conferência virtual a abertura e o lançamento da etapa estadual da Conferência Popular de Educação, a CONAP. Participaram do encontro diversas secretarias municipais, o secretário estadual de Educação, professores e representantes de sindicatos, conselhos e fóruns educacionais. Durante o encontro foram amplamente discutidas políticas públicas relacionadas a diversos temas que englobam a educação, como os direitos humanos, a inclusão nas escolas, a valorização dos profissionais, a gestão democrática, transparência dos processos colegiados, sucateamento das universidades, financiamento dos estudos básicos e, principalmente, a defesa do Plano Nacional de Educação. Defendemos a educação nacional pública, com gestão pública, gratuita, laica, inclusiva democrática de qualidade social, como sustentáculo das sociedades democráticas e brasileiras. Ratificamos, portanto, a defesa do Estado democrático e sintonia com a defesa da Constituição Federal, de 1988, do Plano Nacional de Educação e de um projeto de Estado que garanta a educação nacional, pública e de gestão pública, como já mencionamos. Não poderemos permitir, portanto, ainda maiores benefícios aos que vivem da renda do capital financeiro, em detrimento dos serviços públicos de qualidade, que devem ser objeto das nossas construções. E, portanto, é nessa luta, é com este empenho que, nesta tarde, estamos aqui juntos, pensando o espraiamento das conferências estadual, das conferências municipais, assim como conferências livres, regionais, no Estado do Rio de Janeiro, convocando a cada um para estar conosco nessa construção. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, o deputado Valdeck Carneiro, fez o resumo dos últimos acontecimentos que, segundo ele, contribuem para o desmonte das políticas de educação no país. É importante também lembrar que, entre os problemas e entre os desmontes, o maior símbolo da ofensiva que estamos sofrendo é o abandono à própria sorte, a uma situação de indigência institucional, indigência política, deste instrumento fundamental, que é o Plano Nacional de Educação, que tantos de nós aqui nesta sala, em diferentes instâncias e esferas, ajudamos a construir os debates democráticos participativos que deram lastro à elaboração desse plano. Então, eu queria, aproveitando, inclusive, inspirado, inclusive, na conferência do Luiz Dourado, lembrar também que é importante denunciar o abandono, o abandono do Plano Nacional de Educação, com apenas três anos para o final da sua vigência. Presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini, falou da importância do evento, da mobilização dos profissionais e da construção de uma agenda para garantir os direitos sociais da educação de qualidade. O parlamentar também defendeu a vacinação de todos os profissionais de educação para que o retorno às aulas se dê da melhor forma possível. É que, para a gente ter um retorno seguro e preocupado com esse extremismo educacional que está se agravando na pandemia, que foi objeto de muitas falas, a gente ter uma volta com segurança, é fundamental respeitar o Plano Nacional de Imunização que o Eduardo Paes deixou de fazer e mexer no calendário letivo. Se a gente pode vacinar os profissionais de educação agora, é importante a gente antecipar o recesso, garantir a vacinação dos profissionais de educação em todo o sistema estadual de educação, para que a gente possa retomar com os profissionais já vacinados. Mesmo assim, não vai ser um retorno pleno, especialmente na rede estadual, que tem adolescentes, adultos, que não podem ainda conviver de forma muito coletiva nos ambientes. Mas eu já enviei cartas, então um diálogo com esses secretários e queria trazer esse debate também para os sindicatos, para que a gente possa conversar sobre a necessidade de fortalecer a vida dos profissionais de educação e fortalecer a escola pública.